Oi, sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje estou aqui para trazer para vocês reagindo a Port & Risa com Unholy Esse cover que eles fizeram aí na fase de batalhas do The Voice Holland Estou muito ansioso por estar reagindo, estar trazendo pela primeira vez Algum conteúdo aí de The Voice Holland Então já se inscreva no canal se é novo por aqui, deixe seu like e vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei se eles são uma dupla ou estão competindo um com o outro Comenta aí se vocês sabem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal